Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não deu nem para o cheiro, hein, Fear? Bom, hora do golpe final! Toma! Stopa, Sonic! Oi, Amy! Sai da minha frente! Não! Esse robô é meu amigo! Ele me ajudou! Não liga ele! Ei, o que você quer dizer! Você deve ter suas razões! Ei, esse copo está perdendo a altitude! Corre, Tails! Pegue Amy e saiba daqui! Mas o que com você? Eu vou encontrar aquele Eggman! Você está ok? Vem para o Capitão! Vem para o Capitão! Eu preciso continuar! Eu preciso mudar esse navio de volta à sua forma original! Deve haver um botão em algum lugar na ponte! Eu tenho que encontrar agora! Se você turnar esse botão em volta, vem aqui em cima! Vamos ver! Eu tenho que encontrar o que... Eu tenho que encontrar! Tá na cara, né? Para a bota! E ai, shovel! Que que vai rolar agora? Este switch para transformar a correção de Eggman é em algum lugar nesta sala! Agora o que tem que fazer aqui esta porra? Espera aí! Espera aí! Espera aí! É! 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 Eu aqui! Mas... O que tem que fazer aqui? Espera aí! É! Ah, olha que rata da câmera, hein, porra. Pera aí. Nossa. Pera aí, pera aí. Pera aí. Olha só, velho. Licença, tchauzinho. É aqui? A câmera não tá agitando? Não é nem aqui não, pô. Opa, pera, pera. Calma, calma. Não, acho que é aqui não, velho. Pera aí. Ou é aqui sim? Ah, vamos voltar aqui. Ih, não voltou não. Ih, fuck, velho, agora eu tô preso. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Não criamos crânico. Pera aí, é. Ah, eu vou cair, né? Vamos ver o que acontece. Jerônimo! Não, não resolveu porra nenhuma. Beleza. Mais uma vez, aquele clássico ritual. Cortaram o vídeo, tentar ver o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu volto, né, gente? Vamos nessa. Fui. Aham, olha só. Eu acho que era isso pra fazer. Beleza, acho que agora eu posso ir embora. E agora? Ah, acho que agora sim. Oh, vou ter uma conversinha séria com aquele lezarendo da porra. Pera aí. É pra cá? É pra cá? Não. É pra cá, velho. Eu tô fumado aqui, velho. Pera aí. Pera aí. É, por aqui, meu. Olha ali. Já vi, já vi o puto. Vem pro... Vem. Aí, agora sim. Ha, olha só o que temos. Chels cresceu, hein? Tá bem diferente, não, né? Deve ser feito daquela esmeralda do calço que ele pegou. Ah, e eu lembro até hoje desse filho da mãe. Eu apanhei muito pra esse Chels forma escorpião. Ah, 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 ah. Oh, sim. Ataca, Sonic. Agora! Ué, o que é que você quer, ô? Eu preciso estar preso. Eita, o amiguinho dele tá preso. Se ele é teu amigo, eu te ajudo. Só deixe ele comigo. Muito bem, vamos lá, né? Ah, 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 ah. Agora eu tenho uma esmeralda do calço do filho da puta do Perfect Chels. Eu até encontrei o Caos que estava perdendo, Chels. Vem pro X-Zoom, Chels, agora eu sei como te derrotar, seu puto. O segredo é o próprio Robotnik. Cadê? Ai, 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 o filho da puta me empachando. Vai, Robotnik, apronta aí. Aí, é isso aqui. Vai comer? Tchauzinho. Ha, Robotnik é o ponto fraco desse puto aqui. Vamos, Comitinho? Tá, mas... Tem que tomar cuidado quando ele parte pro X-Zoom, ele não parte pro Ignorância. Ignorância. Até agora ele tá gentil. Ih! Agora ele partiu pro Ignorância. Ih, eita, 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 eita. Esse eu temia pra caramba quando era pivete. Vai, vai, vai. Cuidado. Aí, beleza, beleza. Subcontrole, subcontrole. Vai, Robotnik. Toma. Toma. Diga. Ah! E toma. Tchau. Ah, tem mais um brinquedinho ali. Só que agora eu tenho que esperar. Aí, beleza. Tchauzinho. Sayonara. Proxão, criança. E agora, Robotnik, vai fazer o quê? Não, não. Eu não posso acreditar isso. Sonic. Ah, Knuckles, e aí, tudo bem? Eu não me esqueci do que tu fez aquele dia, seu filho da mãe. Não vai fugir, não. Volta aqui. Descendo. Que se f*** de risco. Caiu daquela altura, ele tá inteirão. Nossa, é a safada que vem a seguir. É, se brincar, é a que eu mais odeio nesse jogo. É bem chatinha, é bem longa. É. Tem uns puzzles meio maluco que vocês vão ver daqui a pouquinho. Peraí, vamos lá. Lá pra dentro. Hum? Essa lua. Eu acho que ela está tentando mostrar pra mim algo. Tá bom? Agora pode jogar com o Big T-Cat. Muito bem. Vou ver se você achou alguma coisa aqui breve. Aqui do lado, né? Em volta da fase. Peraí. Quebrado não tá agitando, não tá agitando. Vamos lá. Acho que não tem nada não, velho. Eu achei que tinha alguma vida. Algum coisa do tipo. Coisa do gênero. Ah, vamos lá, né? Vamos seguir o script. Ai, ai. Essa fase é chata, velho. Nossa. Vamos lá. Valendo. É, já começou. Olha lá. Essa fase é longa e é bem confusa, cara. Bom, vamos lá. Vamos lá. Agora tá susto, é normal, né? A porra vai ficar saindo daqui a pouco. Chora a bota, Sonic. Sonic! Aê. Aê, e, 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 eita. Olha aí, ó. Olha a p*** ficando sério, ó. Ó, ó, ó. Eita, cacete. Ai, 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 ai. Rolou uma mentira, modafucka, ali? Que eu acho que você sempre passa pelo fogo. Ah. Cara, nunca mais isso acontece. Eu caio, ai, filha da mãe. Lazarento. Se lascou lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Ah, ó, e aqui. Beleza, beleza. Ha. Começou. Toma, sai daqui. Agora é jogo de paciência extrema, cara. Muito bem, tem três botões aqui que controlam a altura da água E se inclui pegar aquela danadinha que tá andando Muito bem, vamos começar essa bodega Vamos lá Lá vem, eu tenho que pegar ela Beleza Ficar atento na hora de sair E a câmera vai ser um problema Aqui vocês vão ver muito essas trollagens Peraí, ali o segundo botão Ae, você tem que encontrar esses três botões Pra poder dar sequência O problema é que A câmera vai tralhar Tralhar Tralhar, gente Nossa Trollar muito Eu não tenho que fazer esse relustar dos botões aqui Muito bem Vamos lá, né Acho que ali eu já fui, né Não vou precisar Me incomodar Peraí Oh, droga, tá difícil Peraí Peraí Suave Eu acho que é aqui Descendo Não, não é aqui Vou ter que esperar o busão passar de novo Pelo menos eu tô com esse escudo aqui Ganhei uma vida A porra A porra Ficava Ficava Sério Mas vai pra frente Peraí 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 Vamos ver Eu acho que é aqui Peraí 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 Beleza Errei de novo Não é aqui não Legal Começou É Porque eu tô Apanhando Não tô sabendo Pra não ter que ir Beleza Vamos de novo Pegar o busão É aqui Sim Próximo As needles vão cair Eu sei que cai Cai, porra Sabia Beleza Calma Calma Olha lá Mais um botão A altura da água vai se mexer novamente Olha ali O último botão Esperar o busão passar novamente Próxima escala Não, não vai dar tempo Vou ter que esperar A danada Dar toda a volta Pra chegar ali Espera Espera Ai, ai Olha que rata Ai, pera Pera Passa Tô quase chegando Tô quase chegando É aqui É nóis É só pegar ela de novo E pronto Deixa ela vir Deixa vir Deixa vir Subindo Vamos lá Opa Acá Tá dando umas mentirebas Aqui Olha Olha que bug Especial Oh meu Deus WTF Aê 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 Beleza Beleza Bora Beleza Vamos Vamos que vamos Até agora Tô indo bem Surpreendeu Aqui é sossegado Não é uma parte tão complicada Beleza Foi Ai, ai, ai Agora Eu tenho que mirar o espelho No outro Pra que ilumine Espera aí Espera aí Ah, ah, porra Aí, ó Tem um monte de inimigo Aqui Ai, filha Logo esse tipo Espera aí Espelho Eu não consigo desativar o troço do espelho Aí Vou pegar esse escudinho aqui Com cuidado, né Beleza Calma Calma Raquel Aqui é pura tensão Mesmo Ah, cara Eu não consigo Sai do modo do espelho Filha da mãe Nazareno Sai Tô fuçando qualquer Raio de botão Mas não vai Eu tenho que atacar Quando o lazarento Soltar as labaredas Agora Aí Não Eu tava fazendo tão certo Cara Tava meio elogiando A música A música é quase um Tubehider Da vida Ah, de novo Velho O que eu inventei Ignora, gente Bate Calma Calma Sonic Aí Aí Beleza Ah, o escudo já era Que suça Tô Compa Minha Calma Calma Mais um espelho Aí Beleza Pera Deixa o putinho Soltar as labaredas Aí Calma Suave Suave Mais um De onde foi esse puto, velho Que droga Eu não curto esses peixes Aí Devagar Devagar Mais um Vai, vai Vai, porra Aí Aí Vamos Tá meio escuro Essa p*** Ah Era pra fazer o Lightspeed Agora cês tão vendo Porque eu odeio Essa p*** De fácil, né Agora cês tão vendo Cês tão vendo Porque eu tô odeindo Essa merda Eu odeio Essa merda Tá aproveitando Que eu não jogo Muito tempo Sabe Do deck De Sonic De Ventre E agora Tô apanhando Fica um puto Peraí Peraí Lightspeed Lightspeed Elton Aí Beleza Descendo Até o infinito Além Perdi um item F*** Opa Ai 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 Beleza Passei É Aqui Ah Lá vem a p*** Do discord Vai Ah não Não Vai bora Sonic Vai 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 Ai Sonic Adventure Manda oi Dois Mesma pegada Mesma pegada Ai Vai 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 As agolas Querem Me querem Opa Beleza Escapou A fase é muito grande Cara P*** Merda Peraí Senhorita Câmera Ferrando Sonic Teste Os Meados De 2000 Guaraná E chutar Rolha Vamos Ah Chegamos A parte Mais chata Dessa fase Essa parte Eu odeio Muito bem Como funciona Essa p*** Peraí Deixa eu Pegar aqui As Coneguinhas Vamos lá Câmera mentindo Beleza Tá rolando um monte de mentira Olha Olha aqui Xenês Vamos lá Muito bem Tão vendo aquelas Tabuletas Meio azul Ali Então Sonic pode correr Por elas O problema é que Você tem que Consertar os botões E Sem contar Que a jogabilidade É Sussa Pra cacete Quando você Começa Subindo Anelas Deixa eu Dar um Gente Puto Ó Vamos lá É aqui Tem que Ficar Mexendo Até Marcar Pronto Beleza Aí o Sonic Pode subir O problema É que A jogabilidade Fica Meio Confusa A partir Daqui A câmera Já não Ajuda Muito Então Vai ser Foda Isso Beleza Montou Levou É aqui Mas só que Não consigo Acho que nem aqui Não É Mancada épica Vamos lá Montar de novo Aqui Beleza Olha o problema Se o Sonic Corre um pouco Além Ele cai E aí O que vai ser Olha aí O problema Dessa fase Resume nisso Peraí É pra cá Beleza Ai Essas Putas Vão vir pra cá Essas Lazarentas Vão vir pra cá Tô vendo Tem um botão Ali Não lembro Se é útil Ou não Peraí Vou subir Com cautela Olha Que Filha da mãe Peraí É ali Cara Tem que subir Nessa Porcaria Peraí 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 Volta Beleza Vai Sonic Vai Vamos tentar Apanhar menos Nessa Bodega De fase Chata Caramba Aí Beleza 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 Tá indo Tá indo Tá indo Aí Vai Você tá indo bem Eu não vou falar Que tô indo bem Não Porque naquela hora Eu falei que tava indo bem Me ferrei geral Beleza Vamos pegar um save Aqui né Beleza Se eu me engano Tem mais Não é só aquela parte Não Beleza Vai 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 A quebra Não tá me ajudando Se eu ganhar mais uma rodada Das tabuletas Do mal Bora Ai Eu não posso Passar do ponto Ai Ai Calma 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 Agora errar é tenso Aqui Porque se não Eu praticamente Ai Calma Agora vai ter isso aí No caminho Devagar Devagar Ai 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 Pera aí Mais uma vida Light speed Não É só descer Eu acho que eu acabei Cara Se eu conseguir Foi cagada Eu sempre apanhava Nessa bosta Na parte da fase Pera aí Beleza Beleza Acho que é o final Pera aí Vamos lá Beleza Vai Vai Diga que acabei Beleza Cara Não apanhei muito Pelo menos Sem Tails Pra me atrapalhar Vamos dar sequência Rapidinho aqui Aí já vamos finalizar A bodeguinha Vamos lá Vamos ver É só relembrar O que o Sonic Vem fazer aqui Né Escrituras antigas Só os entendedores Sabem que bicho é esse Se bem que eu acho Que vocês já sabem Na altura do campeonato Quem é ele Momento flashback O que é esse lugar? Onde eu estou? Isso é realmente estranho Ah é Agora posso controlar Aqui Rapidinho Isso aqui É coisa rápida É coisa rápida Vocês vão ver Duas figurinhas Conhecidas aqui Aqui Uma delas Não Não são os Chow Caídos no chão Que eu estou falando Uma é ela Cine e Tutical Por que? Por que isso Tinha de acontecer? É terrível Eu tenho que parar Isso agora Adivinha quem Fez isso De volta Aos tempos Modernes O que foi Isso tudo Eu não acho Que eu estou Dormindo aqui Robutnik Se não me engano Só falta Só mais uma fase De fato Ir para o X1 Épico E definitivo Contra ele Mas isso Fica para um Próximo Capítulo E é isso Espero que vocês Tenham se divertido Desculpa As nobestas Desculpa As mentiras As mentiras Sonic Desde que Virou 3D Da vida Sempre tem essas mentiras Da câmera Que droga Isso aí Eu não vou pedir desculpa Não Culpe a SEGA Por isso Muito bem Se gostaram Desse gameplay Deixa aquela força Dando seu like Edicionando esse vídeo Os favoritos Gostou e não é inscrito Se inscreva no canal E vamos continuar Já estamos chegando Finalmente Estamos pertinho Ali ó Próxima fase Ali na frente Já estamos chegando Perto Galera Do 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 ato derradeiro Da aventura Do Sonic Claro Final Final Mesmo você terminar Com as outras Muito bem Siga minha página No Twitter Curta minha página No Face E se vários recadinhos clássicos Dê uma força Para os parceiros E digo Que preciso melhorar Bodega Deixe seu feedback Nos comentários Eu não lembro Por que é isso aqui Não agora Não lembro Literalmente Eu não lembro Agora Muito bem É isso Por hora Nos vemos Em um próximo vídeo Em um próximo jogo É Igme Estou pertinho De terminar Esta bodega A próxima fase Me aguarda E claro Até lá Chaos Control